. 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 Sim, estou bem, acredito. Eu posso jogar lá? Está tendo, está tendo. Ok, bom. La compacita de... não sei quem. Alho. Vamos lá. Eu já me esqueci Já me esqueci Não importa Tão pronto já me esqueci Vem lá, filho, como disse a professora Sabe que te observarás como se não tivesse passado Eu já começo o título ou não? Como você quer Você faz como você quer Você faz como se não tivesse passado Eu já me esqueci Eu já me esqueci Amém. 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 Porquêis-tu partida, eu n'ai rien compreendi J'ai longtemps cherché, la nuit à te remplacer Et pour quelques-uns, parfois, c'était la Dolce Vita Mais cette façon que tu avais de te serrer Contre le revers de mon smoking blanc cassé Je n'ai jamais retrouvé Que le soleil décline Sur ma mémoire en huine Tous les soirs sans fin Je traîne à mieux des arrois Dans mon gilet de chagrin Moins de la Dolce Vita Et cette façon que tu avais de te serrer Contre le revers de mon smoking blanc cassé Je voudrais l'oublier Mais dans mes rêves classés Je te revois encore Je te revois encore Je te revois encore Je te revois encore Legenda Adriana Zanotto